Porra de Mount, tá me tirando, caralho? Gente, eu juro que eu li esse texto e falei, porra, eu tô incapaz de fazer qualquer coisa próximo disso. Tá. É isso, gente. Não. Livro do Enem é o cara. Livro do Enem é o que ela me mandou. Oxi. Livro do Enem. Minha vovó mandou. Quem é esse feio? Ah, é o Ricardo.